Tá, vai falar, vamos lá. Hoje é 3 de abril de 2009, estamos aqui no Morar Bem. Como que é seu nome? Priscila da Silva. Priscila da Silva. Você está com quantos anos, Priscila? 26. Você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Eu trabalho de promotora de vendas. Promotora de vendas? É. Qual que é o problema que tem aqui na região, Priscila? Qual que é a sua reivindicação? Bom, no caso, o que eu queria falar é que eu moro bem em frente à pracinha. Além da pracinha estar descuidada, não vão ali dar manutenção, os brinquedos tudo quebrados e sujeira e mato. A questão que eu queria colocar mesmo é a grade. Porque tem a quadra que o pessoal vai jogar bola, entendeu? E precisava de uma grade de proteção ali. Porque se a gente, como a minha casa fica bem em frente à trave, a bola, eles dão chute, a bola vai direto, quebra vidro, entendeu? Se tiver alguém passando, a bola pega, entendeu? Na pracinha mesmo as crianças não fazem cá, porque devido a jogar bola, a bola vai nas crianças, entendeu? Esse precisava daquela grade que é tipo uma gaiola. E não tem. E já é dois anos que está daquele jeito ali. Aquele alambrado em volta da quadra, para proteger, né? Para proteger, a proteção. Você já teve algum vidro quebrado na sua casa? Já tive. Dois vidros quebrados em casa. Duas vezes. E corre o risco de machucar a criança dentro de casa, né? Também. Então os pequenos, na verdade, são os garotos maiores. Isso. É o pessoal que vai ali jogar, né? Então é para a comunidade, mas não está sendo uma coisa bem feita, entendeu? Não está sendo bem usada, né? Não está sendo bem usada. Essa quadra, quando ela foi inaugurada, ela nunca teve alambrada? Ela teve a grade, entendeu? Ela teve a tela, na real. Só que daí, como muito fraca, o pessoal se pendurava e ela cedeu. Antes tinha só uma rede, como se fosse uma rede? Não, tinha a tela de proteção mesmo. De ferro? De ferro, entendeu? Mas como a bola caía para o outro lado, ele tinha de preguiça de passar pela passagem que tinha para ir para a rua, ele se pendurava e muito fraquinha... Os próprios usuários da quadra que arrebentou uma grade. Na real, é a própria comunidade, né? Há quanto tempo que essa grade está arrebentada já? Ah, já vai fazer um ano. Há mais de um ano? Um ano. E desse tempo para cá, vocês vêm convivendo com esse problema? Constantemente. Na real mesmo, é todo dia. Todo dia, incomodação de bola caindo no pátio. Tem até a minha vizinha da frente, teve que até fechar a janela, parede toda, porque não pode. Como que vai ter janela se a bola passa direto, incomodação e bola no cercado? Às vezes, tu está descansando, tem que ir para fora, pegar a bola que está dentro do teu cercado. Entendeu? É uma dificuldade que a gente está passando ali. Você disse que diariamente tem esse problema, né? Todo dia. Qual o horário que tem mais gente reunida ali na quadra? É às 10 horas da manhã e à noite. Sempre à noite, às 7h30 da noite, às 8h da noite, o pessoal chega todo do serviço, né? A praça tem iluminação? Tem iluminação. Precária, mas tem. E eles ficam jogando bola até que horas, mais ou menos? Ah, às 10h30, às 11h. Daí a gente tem que sair de dentro de casa para pegar a bola que eles jogam com toda a conta, né? Então, tu chega do teu trabalho, o teu horário de jantar, o teu horário de assistir uma televisão, de conversar com a sua família, você não tem essa tranquilidade porque o pessoal está jogando bola, incomodando. Não tem como em frente à janela nem como ficar, porque se a bola vem com tudo, pega a gente ali, o vidro, vai quebrar o vidro, pega a gente ali com tudo e não tem condição. Mas você já morava nessa casa antes da praça ser construída, antes dessa quadra? Não, eu vim morar ali, eu vim morar ali e já tinha quadra, entendeu? Mas a casa que você mora já tinha antes de ser construída a quadra? É. Então foi feita uma quadra próximo das residências, inclusive? Uma quadra ali, já bem pequena ali, né? Marcos, Marcos Nascimento, o representante aqui da comunidade. Geralmente essas praças de lazer, de esporte, elas têm um recuo, fica um pouco mais longe das casas. Nesse caso não foi respeitada? Não, ali fizeram no meio da comunidade, tem uma quadra ali que, entendeu? Ultimamente não está servindo para nada ali. Os brinquedos estão todos quebrados. As crianças pequenas não podem brincar? Tem um perigo, pegar alguma doença porque está tudo enferrujado. Os pequenos não podem brincar porque o equipamento está tudo quebrado. E mesmo se quisessem, eles não brincariam porque a bola também vai para cima dos pequenos. Isso, isso. E corre perigo. Já aconteceu vários casos na Escatarina, né? Que caiu aquele parquezinho. E nós estamos na mesma situação aqui. Ah, inclusive teve um problema recente onde uma... Uma criança caiu... A madeira de um balanço caiu... Uma criança que veio à morte da criança... A criança morreu, né? E a gente fica preocupado... A situação de vocês está parecida com esse caso? Igual. Além de estar abandonada com o mato, né? Falta manutenção, falta um monte de coisa na nossa praça aqui. A reivindicação principal não é que a praça seja retirada? Isso. O que você precisa nesse momento? Eu falei, nós estamos num momento com urgência até. A manutenção, a gaiola de proteção e arrumar os brinquedos para as crianças poderem ter, né? Lazer, porque aqui já não tem lazer, né? Aí a única coisa que tem lazer ainda, né? Quebraram e daí a Prefeitura não veio fazer a manutenção se está ruim para a gente, né? Entendi. A gente não tem onde levar as crianças para brincar. Ok, vamos lá conferir então. Claro, a gente está precária, né? Como é teu nome, meu amigo? Marcelo. Marcelo do quê? Adriana do Serviço. Você tem quantos anos, Marcelo? Eu tenho 37 anos. E a tua profissão? Estou vigilante. Você mora aqui na região do Morar Bem também, né? Iis. Morador do loteamento Morar Bem. E frequenta sempre essa pracinha de lazer aqui? Não, agora eu estou de férias, né? Mas geralmente, às vezes quando passo por aqui. Mas acompanha realmente a situação da praça? É, acompanha. Sabe que está precário. É uma pracinha melhor para as crianças. Sempre é bem-vinda, né? O que precisaria fazer aqui na tua opinião, Marcelo? Só manutenção, né? Porque a gente sabe que estava tudo bem. Mas aí o pessoal estraga, mas não tem manutenção, né? Eu acho assim. Está faltando realmente uma atenção maior do pessoal, né? Isso aí é verdade. Agora em todas as áreas está faltando atenção. Entendi. Marcos Nascimento, nós fizemos uma reportagem, ainda esse ano, sobre a situação do colégio aqui do Morar Bem. Que a área de lazer estava toda quebrada, estava sendo usada até por usuários de droga, o espaço, né? Tinha, enfim, fezes, animais mortos. Depois dessa reportagem, nós soubemos que a prefeitura veio fazer alguma coisa. O que foi feito e como é que está hoje? Eles fizeram, vieram, fizeram levantamento, né? De algumas, o que estava precisando ali. Aí tiraram a trave, que a diretora pediu para tirar a trave. E deram alguma reforma no banheiro lá atrás lá e sumiram de novo. Mas como é que está a quadra? Tem trave hoje? Hoje a quadra está com uma trave só e não tem o ferruz, continua no mesmo local ali, né? Aí a gente fica preocupado porque não temos área de lazer nenhuma dentro do Morar Bem. A única área de lazer aqui também está toda destruída ali e o colégio também, até agora não fizeram nada. São seis mil pessoas no total aqui, tanto o Morar Bem quanto o José Nitro, que tem só a quadra da escola e essa praça para ter alguma área de lazer. É, dá quase seis mil pessoas aqui entre o José Nitro e Morar Bem que nós estamos sem área de lazer nenhuma, até o momento, né? Aí eles falam em tantos projetos, que anunciaram o projeto disso, daquilo. Vamos primeiro acabar o projeto que tem, que é o HBB, o projeto Morar Bem, que não foi acabado ainda, e para depois pensar em outros projetos. Além da quadra da escola e essa área de lazer, tinha mais alguma área prevista no projeto inicial? Área de lazer? Tinha, o nosso campo de futebol, que está dentro do projeto também, e agora nada foi feito também. Estava ansioso lá em cima, né? Ok, vamos dar uma olhada então também nesse...